Hoje a gente vai jogar Among Us, só que o 3D, vamos ver se eu vou conseguir ser impostor e eliminar os meus amigos. Vai estar jogando comigo diversas pessoas, a Amanda, o Mafio, o Lipão e muitos outros que já estão com a gente há muito tempo. Então ó, deixa like, se inscreve, ativa o sininho e simbora pro vídeo. Ok galera, já começou, voltamos aqui ó, no Among Us 3D e logo de cara eu virei impostor, véi. E olha só, temos aqui ó, o Lipo Gamer no Among Us 3D. Galera, hoje a gente tá jogando com vários amigos, tá aqui o Lipão, o Lisboa, o Mafio, vocês conhecem o Mafio também, a Amanda, Scalette. Tem uma galera aqui que vocês já conhecem de antigos né, então simbora eliminar o máximo de amiguinhos possíveis. Cara, que que é isso, comecei a partida, já caí como impostor. O Lipão não para de me seguir? Ele quer que eu mate ele, você quer que eu mate você né Lipão? Você quer que eu mate você. E aí Lipão, vai ficar me seguindo mesmo doidão? E aí irmão, você não quer ser meu amigo não mano? Tem medo do perigo não? Vou te passar o martelo aí seu doido. Fica esperto mano. Tá maluco? Ai Lipão Gamer. Vamos lá galera, eu não vou matar ele agora porque eu quero ver o Lipão jogando. Mas vamos lá, vou fechar aqui elétrica, só pra dar um sustinho nele. Ah, fica preso aí parceiro. Isso que começa, sou eu e o Toddio como impostor. Tá, a gente tem alguém aqui. Uh, tem alguém nas câmeras. Ah, é o Toddio. Saco. Olha só como é que as câmeras do Among Us 3D são bem mais massa. Ó, o escalete tá lá no canto, vamos lá pra cima dele? Vou ventar. Show. Esse Among de Roblox galera, é bem melhor do que o Among normal. Eu fico impressionado com os joguinhos que tem no Roblox. Tá, vou sair aqui na Mad Bay. Eu quero procurar minha irmã. Dá um beijinho. Ó, tem aqui o Gimora. Dá pra eliminar ele agora. Tá, calma aí. Vou sabotar o oxigênio aqui. Ó, favorita aqui. Esse aqui é quem? Esse aqui é o Mafio. Hum, Mafio. Hum, Mafio. Uhul. Oi, D-Base. Os caras não vão arrumar o oxigênio, eles vão morrer pro oxigênio. Não é possível. Eu vou ajudar eles. Eu não... Ganhar por oxigênio faltando é muito triste. Ah, não. Eles arrumaram. Beleza, sai da veite. Tranquilão. Vamos sabotar aqui a cafeteria. Fechar as portas dela aqui, ó. Pá. Beleza. Olha o Limpão, olha o Limpão, olha o Limpão. Vem me dar um beijinho, Limpão. Tchau. Ai, abriu a porta. É, alguém vai encontrar o corpo do Limpão ali agora. Cara, viu o corpo e não reportou? Aí sim, Lisboa. O brabo do Among Us. Olha, vai vir pra cá. Eu vou fazer a teste com ele aqui, ó. Ou não, eu vou seguir ele e vou eliminar também. Tem o teste aqui também, Lisboa. Vamos fechar aqui o armazenamento. Fechar as portinhas dele. Você tá preso comigo, Lisboa? Que triste. Merda. Encontrei morto do lado do galão de combustível ali. Mano, mataram o Limpão, a mano e o mafio. Alguém tá tentando me ferrar, porque são meus amigos aí. Ó, e lá a porta tava fechada. Tava eu e o azul. Ô, Favarim. Você encontrou o corpo, só tinha você lá. Não, eu vi só o azul comigo. Onde é que tava o corpo? Ele tava do lado próximo ao galão de combustível ali. Ele tava fazendo aquela teste. Aí a gente deu a volta pra sair, fecharam a porta no que eu voltei e encontrei o corpo dele morto. É, eu não sei. Galera, a gente tem que escolher o impostor logo, senão a gente vai perder, mano. Pois é, mano. E tem dois ainda. Galera, o Guiara não tá me ajudando em nada. Ele é impostor comigo e não tá me ajudando em nada. Vamos lá, então. Passear aqui, ó. Fechar a cafeteria. Padrãozinho, a galera já fica meio perdida. Vamos fechar aqui agora também essas portinhas aqui, ó. Bem na hora. Assim eu fico sozinho. Vamos fechar as portas elétricas. Quem tá de elétrica se ferrou. E é isso, ó. Vamos trancar todo mundo. Assim eles começam a se dividir. Esse calhete tá aqui. Fecharam a porta já. Muitas graças. Vamos ver aqui, ó. Opa. Um se foi. Merda. Uh, deu tempo de fugir. Fechar a porta de cafeteria de novo ali. Hum, merda. Galera, a gente tem pouco tempo pra votar. A gente tem que votar em alguém. E foi a favorinha de novo. De novo ela que abortou. É no mesmo lugar. Eu tô suspeita ou tô que foi fazer o scanner e nem subiu nada? Ih, pera aí. O Chris, ele ia fazer scan e ele não subiu? É, nem fez bleep. Nem fez nenhum barulho. É o Chris, o Chris. Rapaziada, 20 segundos. A gente volta na favorinha ou no Chris? Bora, bora na favorinha. Você sabe, vai perder um... É o Chris usando muito. É o Chris usando muito. Tá, e se não for a favorinha, quem? Chris. É o Chris, cara. É o Chris muito boa. Ó, a gente vai ver agora. Não era. Não era. Não era. Apertar o botão então, rapaziada. Vamos apertar o botão aqui. Vamos apertar o botãozinho aqui, ó. Prepara. Será que é o Chris? Será que não é? E aí, vamos votar em alguém ou não? Como é que vai ser? A favorinha disse que era o Chris. Pô, ele fez esse carro e não subiu. Eu vou nele. Pode ser o Lisboa também. Ele tá muito calado, velho. Eu tô meditando, pô. Eu acho que é o Chris. Eu não sei, Gui. Eu não sei. Bem, o que tá mais quieto, ele tá mais focado. Então, eu diria mais ou menos que é. E aí, bora no Lisboa? E aí, Chris ou Lisboa? Por que eu? Vamos no Chris, vamos no Chris, então. Dane-se. Eu vou de Guimora, bora no Chris. Ué, se não for o Chris, eu vou desconfiar do Guimora. Porque o Guimora tá acusando todo mundo. Não, mano. Aham. Você também tá acusando todo mundo. Eu não tô acusando ninguém, mano. Eu tô indo a sua onda. Ó, e não era. Não era, velho. É o Lisboa. Não, é o Gui. Não, é o Lisboa, pô. É o Gui. É o Gui. É o Gui. É o Gui. Não, desde o início, velho. Então por que que não votou? Não acredito nisso. Vocês são uns pilantra, hein, mano? Vocês jogaram mal, hein? Meu Deus. Beleza, ó. Tá aqui, ó. Agora, galera, eu vou ficar na cala aqui com a mana, o Lipão, o Mafio. Vamos combinar uma coisa? E aí, Scorpio? Onde que tu tá, meu parceiro? Vamos combinar uma coisa. Se um de nós for impostor, a gente não vai falar. É que, aliás, a gente vai falar um pro outro. Pode ser? Mas aí, se a gente falar, vocês... Não, daí a gente não vai votar na gente, né? Isso, isso aí. Você entendeu, né? Não, isso aí você vai falar. Não, é sério. Ó, aqui daí a gente ganha dos outros, pô. A gente tem que ganhar putinho. Eu acho que é uma boa. Quem for impostor da gente, dá pra falar um pro outro. É. O que vocês acham? Topa? Eu não tô confiando nisso, cara. Se você não tá confiando, então vocês vão tudo pra cá ou de cima. Pronto. É. Pô, aqui a task do scan dá pra ver, Scorpio, ou não? Cara, eu acho que não. Você tá vendo minha task do scan? Não. Você tem scan também? Não, eu não tenho scan. Mas tu é impostor, Lipão? Olha, o que que tu acha? Não sei, se tá fazendo scan, acho que não. Não, não, não sou impostor não, mano. Tá, eu também não sou. Tá doido? Sou não, tá maluco? Ó, se eu for impostor... Ó, tô fechado aqui, me fecharam. Me fechou aqui também, mano? Eu tô junto com o todinho aqui, mano, que é o preto. Tá, tá, tá. Então se você morreu, é o todinho. Tá, se eu morrer, é o todinho. Não, você tá vivo. Boa, 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 boa. Então não é o todinho. Não, é o todinho. Eu não sei, ele tava do outro lado lá. Vamos ficar juntos, então, Lipão. Vamos ficar juntos. E se eu ficar sozinho, se eu ficar sozinho, eu te aviso. O impostor, vamos tentar pegar o impostor, né, Scorpion? Então nem vou fazer task, né, mano? Nem vou fazer task. Ó, faz o seguinte, Lipão, me deixa sozinho com ele, daí se ele me matar, você sabe. Tá, vou deixar você sozinho com ele. Fica de olho aí. É o Guimora, lembra disso. Se eu morrer, você sabe. É o verde. Não, não, não me matou, não. Pegou e meteu o pé. Eu vou ser teu segurança hoje. Estratégia, meu segurança. Estratégia. Olha aqui, ó, mataram alguém. Olha aqui, ó, o Rosa. Vamos voltar lá. Lá no negócio que passa o cartão. Tava a favorinha. O escudo, a gente viu o Rosa. O Lipão, a gente tá jogando junto, ele tá sendo meu segurança. Se alguém me matar, já sabe. O Lipão vai saber quem que é. E a gente tava junto com o Gui, e o Gui não era o impostor porque não matou a gente também. Quem que tava perto do cartão? O que que tu tava fazendo, Christopher? Eu tava no esteroide. Mafio, o que que você tava fazendo, Mafiozinho? Olha, eu não sei o que você tava fazendo, mas eu estava reparando alguma coisa ali na nave, cara. Todinho, o que que tu tava fazendo, Todinho? Pô, mano, eu tava ali no escudo, perto do rádio. O impostor já meteu o pé, nem adianta, nem adianta. É, Lipãozera, não vai ser tão fácil. Vai ser difícil, mano, pegar esse impostor aí, velho. Cara, mas se bem que a gente tem que pensar, é que a gente não passou nem pelo lugar ali, né? A gente não passou pelo cartão. Tem como ver as câmeras aqui, mano? Tem, tem como ver a câmera. Ó, será que a gente não consegue ver um impostor matando as câmeras? Ia ser top, né, mano? Mano, ia ser muito louco. Ah, mas e se você for o impostor, velho? Não, a gente já combinou. Se eu for o impostor, eu vou falar, Lipão. Isso é certeza. Juro de dedinho. Tu tem que... Pô, mano, a gente é amigo, a gente não pode mentir pro outro, velho. Tá, você jura de dedinho também que não... Eu juro de dedinho que eu não sou impostor, velho. Tá, então tá feito. Não sou o impostor. E a gente andando junto, a probabilidade de a gente morrer é bem... Ó, me deixa sozinho com o Cris, vai que é ele. Eu tô achando que é esse moleque, mano. Ele me dedurou antes. Será que é ele? Ó, tô vendo nas câmeras minha irmã. Tem dois juntos aqui, ó. Ah, é você e o cara lá. Era você e o Cris. Tu não viu ninguém? Não, ó, o Mafio tá aqui, ó. Ah, ninguém vai querer matar a gente, né, mano? Um dois não, depois de ter falado aquilo lá ainda. Nossa, olha que legal as câmeras aqui no Among Us 3D. Aham, é mais bonitona, né? Muito mais. E aí, Mafio, tá fazendo o quê? Mano. Já acabei tudo. Ô, Scorpio, eu tô com... Ô, Mafio, nosso plano aqui tá funcionando. Eu e o Lipo já tá andando junto, cara. Ah, eu vou ficar... Ó, ó. Ó, ó, vamos subir lá. Quando a pessoa tem uma faca assim atrás e entra, talvez, fica em cima assim daquele calinho assim, talvez ela é impostora, né? É, pode ser. Quem que tu viu? Ah, esse carinha, o Scaliester, Lidia Azulzinho, que tem uma capa assim verde na cabeça. É minha roupinha, minha roupinha. A faca é meu pet, a faca é meu pet. Ih, já votei no... Não, 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 não. Eu lipo a poucas palavras, mano. Já votei, já. Eu lipo a poucas palavras, mano, tá dentro do Scaliester. Eu acho que a gente votou errado. Eu acho que era só skin mesmo, rapaziada. Será? Eu acho que era só roupinha dele mesmo. Desculpa aí, o... Onde a pessoa é ele? Azulzinho. Ah, Azulzinho, você podia não ter botado sua roupa, né? Ah, não acredito. Pô, mana. Eu acho que pode ser a mana, hein? Ela não é a mana, cara. Eu acho que a mana, aquelas orelhas dela ali parecem muito assassinas, cara. É, eu sou muito perigosa, essas orelhas aí. E aí, lipo, se embora, então? Embora, velho. Eu tô achando que pode ser o... Todinho, mano. Todinho? Quieto, mano. E quando... Lembra quando fechou o negócio? Ela tava junto com ele, mano. Entendi. Ele podia ter te matado, mas acho que ela tava abaixo, né? É, pode ser, mano. Pode ser isso, pode ser isso. E aí, será que a gente vota no Todinho, mano? Deixa eu seguir ele, deixa eu seguir ele, lipo. Quem? Esse aqui é o Mafio? Não, esse aqui é o Mafio. Vamos seguir o Todinho, eu acho. Porque a hora que ele te fechou lá, ele podia ter te matado. Esse pai era o cão... Ele podia ter me matado, mano. Talvez seja ele. Ele não te matou por causa do tempo, né? De espera. Do tempo de espera, que era bem no início. Pode ser, pode ser, pode ser. Aqui, aqui, eu tenho um corpo. Ainda não reporta. Será? Por que não reportar? Vamos tentar votar no Todinho mesmo? Eu acho que é. Vamos lá. Todinho, onde é que você tava? Eu tava na enfermaria. A gente acabou de passar por lá. Você tava na enfermaria e tinha o corpo lá na elétrica. A gente tava esperando algum motivo pra falar sobre esse corpo. É o Todinho, rapaziada. Ele ventou e foi pra enfermaria. Eu vou votar no Todinho. Poucas ideias, votei já. Mafio, confia. É o Todinho. Confia, é o Todinho. Se não for o Todinho, você pode votar em mim. Você viu alguma coisa, Mafio? Eu nem tenho alguma. Não, eu vi a mana andando igual a tonta. Vocês andando também igual a tonta. Aí, do nada, eu nunca vi nem Todinho. Ele tava andando pelas tubulações, cara. Eu tenho certeza. É o Todinho, será? Morreu! Morreu, era o impostor. É o Todinho, é o Todinho. Tá, então o Lipão e eu não sou o Pequete que usou o Todinho. Eu acho que é o verde. Hum, vai, vamos votar, vota, vota aí. Só tem esses dois, só tem esses dois? Aham. Vamos, vamos, vem, vem pra cá. Vamos terminar as tasks, mano, que eu não fiz elas ainda. É um desses dois, Lipão. E outra, eu acho que se o impostor matar algum agora, acaba o jogo. Não, se matar algum, acaba, mano. Falta quantas tasks? Eu não fiz minhas tasks ainda. Tem que fazer elas agora. Ih, acabou a elétrica. Ô, Scorpion. Hã? Olha aqui pra mim. Fala. Ai, ai, desculpa, mano. Eu acabei tropeçando aqui. Tira da mãe, que mentiroso! Scorpion, desculpa. Me desculpa. Que mentiroso! Quem será que é o próximo impostor, velho? Tu viu? Que mentiroso! Você jurou de dedinho, Lipão. Jurou de dedinho. Mas, Scorpion, desculpa, mano. A gente conseguiu eliminar o impostor, pelo menos. Você que era impostor, mano. O que que tu acha de eu matar o... Eita. Foi só ficar longe do Scorpion que alguém matou ele. Que isso foi o verde, de certeza. Eu vi o Scorpion entrando no bagulho de luz ali, se eu não me engano. Depois o verde já ligou a luz ainda, cara. Fechou. Mano, eu só fiquei longe do Scorpion e mataram ele, mano. Pilantra. Mentiroso! Eu acho, cara. Eu acho, com certeza. Pode ser que você tenha traído o Scorpion também, cara. Que mentiroso! Que corso! Calma aí, deixa eu pensar. Eu estou confuso, cara. Será que rolou uma traição? Rolou, mafio! Rolou, mafio! Ô, verde. Onde que tu tava, verde? Ele nem fala, mano. Ele é um mentiroso. Eu acho que o Scorpion foi traído, cara. Foi traído, mafio. Empate. Ai, meu Deus. E agora eu estou indeciso. Não vou ter ninguém. Ô, mafio, vamos ficar junto, mano. Não confia no verde, não, mano. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Não confia no verde, mano. Não, claro que não. Vamos andar junto. Vem aqui, andar junto. Vamos, vamos, vamos. Sai daqui, verde. Olha lá. É isso, cara. Fica longe, verde. Limpou, vai matar o mafio ainda, velho. Fica doido, mano. Corre, corre. Ó, corre. Ai, ai, ele vai matar a gente. Ô, mafio. Corre, gringando. Ele vai matar a gente, mafio. Ele tá muito mentiroso, mano. Volta, 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 volta. Vai matar agora, mafio. Me protege aqui enquanto eu coloco aqui, ó. 70, 2, 7, 2. Tem que fazer mais uma, mano. Tô indo, tô dando a volta. Ai, meu Deus. Pior que eu te larguei sozinho. Você vai morrer. Aí, tá só eu e o verde aqui, cara. Tá, você e o verde? É, eu tô com medo, cara. Eu vou te salvar. Te salvei. Que filha da mãe, mano. Te salvei, mafio. Traíra, cara. Traíra demais, velho. O Lipão jurou de dedinho que não era ele, cara. O mafio e a mana são os mais espertos. Eles não acreditaram na... Eu ainda falei... Eu pensava que a gente ia dar certo. A gente ia muito dar certo. Eu não sabia que eu ia ser traído. Esse foi o vídeo de Avogian. Vocês viram a trapaça que o Lipão fez comigo, né? Pois é. Deixa o like, se inscreve. Venha fazer parte da família escorpionário. E até hoje à tarde. Tchau, tchau.